Leia, estou aceitando nota promissória. Resolvi que vou aceitar a nota promissória no meu negócio. Mas me diz uma coisa, onde é que eu protesto essa nota promissória caso o cliente não me pague? Vem comigo que eu vou te contar tudo em detalhes. E meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E hoje eu vou te contar como protestar o passo a passo de como protestar uma nota promissória, certo? Já curte esse vídeo. Se a nota promissória não for paga na data do vencimento, o beneficiário que é você, que passou a nota para o teu cliente, que deu o crédito para o teu cliente, ofereceu o crédito para ele, tem o direito de protestar, isso mesmo. E o protesto é um ato formal que comprova o não pagamento da dívida. E é realizado onde, Leia? Onde que eu faço essa realização de protesto? No cartório de protesto de títulos da tua cidade. E o valor, gente, eu não posso falar para vocês porque ele varia de cidade para cidade. Eu indico que quando você, se você tomar a decisão de partir para aceitar a nota promissória, para vender na nota promissória, você vá primeiro no cartório de protesto de título da tua cidade, se informar os valores e como que está tudo funcionando por lá. Mas claro, você só vai para se certificar, porque você já assistiu o vídeo e já sabe como funciona. O que eu vou contar para você, tá? Mas os valores e não os valores, eles variam de cidade para cidade, cartório para cartório. Então, você vai, primeiro passo é você levar a nota promissória lá no cartório. O beneficiário que é você vai apresentar o título do cartório de protesto competente da tua cidade, que geralmente é onde o pagamento deveria ser feito, né? Que consta lá. O pagamento do protesto vai ser feito. O passo dois é instruir o protesto. O que é isso? O beneficiário, ele vai fornecer as informações com o nome do devedor, o endereço e os detalhes do pagamento não realizado. Isso é instruir o protesto. Isso é lá. Terceiro, você vai pagar as taxas, porque as taxas cartoriais envolvidas no protesto, elas variam conforme a região e o valor da nota promissória. Então, por isso que eu digo, você precisa, se você não assistiu o vídeo 1, volte aqui, eu vou deixar aqui linkado o vídeo onde eu explico para você que você precisa ter investimento, ter dinheiro por conta dessas questões, certo? Que você precisa pagar essas taxas cartoriais. Mas tá, Léia, paguei as taxas cartoriais, o que vai acontecer? O cartório, ele vai notificar o devedor que vai ter um prazo, geralmente são três dias úteis para realizar o pagamento ou justificar a ausência desse pagamento. E vai ter o registro do protesto. Se ele deu esse prazo, se o devedor não pagar ou não justificar, o protesto vai ser registrado, o que pode causar restrições de crédito para o devedor. Ele não vai ficar te devendo e não acontecer nada, não. Seja a restrição do crédito dele, vai ter. E aí, depois vai ter a parte da execução da dívida. Então, você já viu que vai ter um trabalhinho, né? Então, é preciso que você tenha dinheiro, você invista em tempo também, porque você vai precisar, caso o cliente não pague, você vai precisar ter tempo para ir no cartório protestar. Se você tiver um cartório aí pertinho, cartório de protesto de título, melhor, né? Que pelo menos não vai tão longe, paga a passagem e tudo. Tem todo um custo envolvido. Então, é importante também que quando você for vender na nota, não venda pelo preço que você venderia para uma pessoa que você está vendendo à vista. Até porque tem esses custos em cima. Então, é importante você ir no cartório para você ter a média de custo, para você já inserir esse valor, desse risco que você está correndo na nota, na nota... Opa! Na compra, na venda que você está fazendo, certo? Como se a gente fosse vender no cartão de crédito. A gente não... Muita gente não embute lá a taxa, né? Os mercados fazem isso. A gente não calcula o preço de venda com a questão de todos os custos. Então, você já vai ter essa média de preço aí, é importante. E aí, minha gente, depois que você já teve esse trabalhinho, né? O cartório já foi lá, cobrou e mesmo assim o cliente não pagou, vai partir para a execução da dívida. Após o protesto, o beneficiário pode usar essa nota promissória que já foi protestada pelo cartório como título executivo para ingressar com uma ação judicial para cobrar a dívida. Aí, já sai do cartório e vai para uma ação judicial com advogado e tudo, né? Então, por isso que eu estou dizendo que, de certa forma, tem um custo, né? E tem os riscos, né? Do negócio. Todo negócio tem risco. Então, mas é uma maneira de você tentar ser mais profissional, né? E a pessoa, não, eu tenho que pagar. E se ela não pagar, não vai ficar assim, né? Para ela de boa, ela postando os vídeos dela lá curtindo e você aí, sem seu dinheiro, sem seu produto e tudo, né? Então, já é alguma coisa. Então, é isso, gente. Protestar uma nota promissória é uma maneira, querendo ou não, eficiente de cobrar uma dívida e poder resultar em mais pressão sobre o devedor para realizar aquele pagamento, não é mesmo? Então, me conta aqui o que você achou. Se você já trabalhou com nota promissória, conhece algum estabelecimento, né? Que trabalhou, Leia, tá fazendo esse vídeo. Por quê, gente? Ou eu já trabalhei dessa forma. Hoje eu não trabalho mais, né? Então, eu já tô... Mas esse vídeo aqui é justamente para aquelas pessoas que não conseguem de maneira nenhuma e ter uma forma dela se assegurar. Porém, você já vê que tem os custos em cima desse... De todo esse processo que você faz, tá bom? Então, os próximos vídeos, ainda tem vídeos sobre a questão da nota promissória. Se você ficou com alguma dúvida, você deixa aqui, que aí a gente vai buscar e trazer novos vídeos pra vocês. Super beijo e até o próximo!